O comércio nunca foi tão afetado como agora. Um cenário que marcou a vida de milhares de brasileiros. Sem poder trabalhar, lojistas, comerciantes e empresários declararam falência. Um sofrimento para aqueles que não suportaram o impacto da pandemia. Como encontrar a solução para os problemas financeiros e dar a volta por cima? Só existe uma maneira, firmando um pacto com Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Nesta segunda-feira, 24 de maio, iremos realizar a consagração dos comerciantes. Traga a chave do seu estabelecimento, pois iremos determinar que a sua vida financeira e profissional seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas, 18 e 30 e especialmente no maior congresso financeiro do mundo, das 22 horas até as 23 e 30. Avenida Celso Garcia 605 Brás, Templo de Salomão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho